A pressão aumenta para a ponte preta, são três partidas jogadas, três vitórias, poderia ser, mas a gente deixou escapar no último jogo, mas mesmo assim, o time venceu as duas primeiras e empatou a terceira, estamos em quarto lugar no momento onde a gente quer estar, que é com uma vaga para a primeira divisão, mas vou ser sincero, esse início aí está empolgante. Hoje teremos três duelos, um fora de casa na ressacada contra o Havaí, depois voltamos para o Moisés Luccarelli para encarar o Vozão e vamos lá no estádio do Operário Ferroviário pegar a sexta rodada da Série B. O Terence está jogando muita bola, está disputando até artilharia aí na Série B com três gols, jogando pra caramba, não são só bolas na rede, ele está dando assistências também. E o esqueminha do jogo de hoje, temos vários jogadores cansados e o Luan Cândido ainda seta para baixo. Mano, vou começar aí com o Gabriel Riso, que não está seta para baixo, o Jean Carlos está. E olhando mais à frente, o Biro também, cara. A gente tem a opção ali do Renato, o Renato também está seta para baixo, 25, porém o Renato está 100% fisicamente. O Marinho está meia boca, mas não tem outro, ainda não abriu a janela para o Seguavinha chegar. E lá no meio, o Terence comendo bola, vou deixar o Mateuzinho começar com ele. Se o Terence cansar, a gente ainda tem o Dodô para o segundo tempo. Ah, e aproveitar e mexer também, né? O time está bem baqueado. Vamos botar o Jean Carlos ali, que está 100% de físico e é seta, é lateral esquerdo, mas joga improvisado na direita. A gente tem que fechar ainda com outro lateral direito. Temos aí o João Lucas como opção. E falamos ao vivo com essa torcida na ressacada, metendo pressão, segurando as bolas das cores do Havaí. Os caras gostam de segurar bolas das cores do Havaí. Se está curtindo a série, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. E como essa ambulância está ali, cara, aqui tem segurança também. Porque estamos falando do melhor patch da atualidade para a PES 2021. Primeiro link na descrição, você adquire o Goggles Patch. 100% atualizado por esse link, você ainda tem direito a tutorial de instalação e suporte via WhatsApp. E ainda de quebra, pode me mandar mensagem lá no Instagram, que eu respondo todo mundo e tiro qualquer dúvida que você tiver. Nesse único link tem uma lista completa dos melhores patches e option files do mercado, além dos jogos originais. Tem o PES 2013 com o patch, tem o PES 2017 com o patch. O PES 2021 aqui também tem a opção com o patch. E a galera dos option files tem para PS4, PS5, tanto no PES 2020 quanto no PES 2021. E ainda por cima, para a galera do FIFA, o EAFC 24. Bora lá para o combate, vire membro agora do canal, me ajuda demais. Eu agradeço de coração e você ainda tem o bônus de ter acesso antecipado a todos os próximos episódios dessa e de todas as séries e vídeos que rolam aqui no canal. Vamos à frente aí o Jean Carlos. Abre essa jogada com o Raquinho. Vamos espichar essa bola lá para o Renato. Cheio de reservas a ponte, mas a gente vai jogar, né cara? Vamos entrosar essas reservas também. Tem bola para o Marinho. Já cortou bonito, ajeitou o minimício. Zagueirão foi confiante, hein? Tirou de cabeça. Na cobrança de escanteio, tá o Terence maneteu. Ela fechadinha. Defesa faz o corte, o Terence faz a... Ah, cara. Lateral, essa bola não saiu não, véi. Segue o time. Jean Carlos para o Terence. Eita. Mano, todo juiz aqui da Série B está adorando marcar uma falta assim em próxima grande área. Vai o Jean Lucas de novo. Sobral. Boa. E tem contra-ataque. Tem espichada ali no Marinho. Minimício para o Renato. Já dominou. Está aí esperando. Avançando. Mateuzinho, cara. Ele errou o passe. Entrosamento, né cara? Os reservas realmente estão meio por fora. Espírito de equipe que ajuda o time a ter essas passagens, esses passes mais certos. E a gente está pagando o preço por estar cheio de reserva hoje. Tem boa esticada no Renato. Já toca no Pato. Ajeitou para o Mateuzinho. Devolveu no Pato. Tabelou. Passou o Renato. É agora. Bate cruzado. Vai o goleirão. Boa troca de passes aí da ponte. Teranzo, o melhor do time na temporada na cobrança de escanteio. Venenosa. Meusamento fechado. Tirou. Voltou com eles. Pode dar em gol. Caraca, mano. Fecha aí time. Fecha. Sem dar espaço. Isso. Só bloquear o chute que já está suave demais. Mateuzinho apertando. Tomou o drible. Ele não é de marcação, né? O cara é meio atacante. Mas agora está no pé dele. Para o que ele sabe fazer. E aqui o Pato. Forte, mano. Eu enchi o pé ali no triângulo para ele mandar uma bola forte. Ele mandou uma bola fraquinha, cara. Na moral, 0x0 o primeiro tempo. Eu estou poupando os caras mais cansados, mas sinceramente, segundo tempo ali. Ah, vamos dar uma mexida, hein? Eu vou botar o Elvis no lugar do Mateuzinho, que não está jogando nada. Elvis titular. E lá mais para frente não tem muita opção. Os laterais também estão bem fracos. É, não dá, né, cara? Eu não tenho o que mexer. Bora, time. É naquela pegada. Fernando Sobral já tabelando com o Elvis. O time começou no esquema. Prepara para o chute. Falta, né? Não deu. O juiz não dá... Mano, para a gente ele não dá falta, velho. Que isso? Quase quebraram a perna ali do Terence. E nada. E nada. Segue o jogo. Ah, cara. Pelo amor de Deus. Vai roubar assim o juiz sem vergonha. Vai, vai. É juiz caseiro, cara. Não tem essa. Pato. Já abriu o jogo para o Renato. Encostou. Eita. Tomou, cara. Tomou bola na rede. Ah. Olha só o lance. Jogada do Havaí. Passada ali. Girou sobre o camisa 4. E balançou a rede. Tem bola, tem bola. Vamos, ponte. Agora meteu o quê? Um time mais ofensivo, né? A gente estava seta neutra. Jogando fora de casa. Respeitando o adversário. Mas quando está perdendo. Tem que ir para frente, né? Tem que arriscar. E é o que a gente vai fazer agora, ó. Jean Carlos. Já manda ela para o Terence. Segue criando a jogar. Está meio cansado, né? Terence, mano. Está jogando muita bola. Mas o cara não sai do time, né? Uma hora ele cansa. Olha o Elvis. Olha o Elvis fazendo falta. Ô, Elvis. Cara, mano. Para que tu faz falta ali, velho? A gente precisa fazer gol. Mas aqui ele dá, velho. O juiz dá qualquer tipo de falta. Próximo é a grande área. Vamos lá no manual com o Diego Alves. Só dá para o adversário. Para a gente, não. Bem batida. Aí, explodiu na barreira. Bora, time. O Havaí com um a menos. O jogador sendo atendido ali depois de quase quebrar a perna. Aqui o Terence. Mandou essa para o meio. O Elvis para o Pato. É só girar. Pato, é só girar. Girou! Mas perdeu. A melhor chance do jogo para a Ponte Preta. Bola para o Elvis. Já dominou. Vamos lá, Elvis. Soltando ela no Marinho. O Pato está marcado. Se desmarca. O Pato no Terence. Passou ali. Ah, cara. Era para deixar o Renato na cara do gol, moleque. O Pato recupera ali. Mas era o detalhe esse passe. Vai acabar o jogo. O Havaí tenta segurar. A Ponte tenta mais um ataque. Vou ter que mandar para frente. Senão vai acabar o jogo. Bola para o Marinho. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Acredita? Não deu. Fim de jogo. A gente perde a primeira na Série B. O time todo desfalcado também, né, cara? Cheio de reserva. Bora para o Moisés Lucarelli. Que temos jogo contra o Havaí. Aliás, o Ceará, né? Estou engasgado com a derrota para o Havaí. Lado positivo desse jogo. A gente já vai com marcha para frente. E time 100% titular, hein? Nenhum reserva hoje. Tem tabelinha. Fernando Sobral. Um coice na bola. Voltou para ele. Adiantou no Luan Cândido. Tem marcação aqui. Vamos dar aquela viradinha bonita para o Luiz Felipe. Quem acompanha o Marinho está ali. Mas está dormindo. Acorda, Marinho. Se posiciona. Bola bate e volta. O Pato está nela. Tomou para fazer. E... Pato! Eu nunca te critiquei. É gol da macaca. Vacilo gigante. Gigante da defesa do Bozão. Já começou nesse... Nossa. Nessa lapada errada. Aí o zagueiro foi dominar. O Pato já estava no cangote ali. Tomou essa bola e meteu bola na rede. Bola adiantada. Vamos lá, Matheus Silva. Para o Rakim. A ponte sabe sair jogando. A gente vai seguindo nessa forma. Atacando mais ofensivo mesmo com a vitória. O Rakim já olha onde está o nosso zagueirão. Aparecendo ali. Pato no Elvis. Do Elvis para o Biro. Guilherme Biro dá uma segurada. Devolve para o Elvis. O cara é bom ali para o chute. Só dá falta para o adversário. Escanteio com Terence. Bola na frente. Luiz Felipe sobrou para o Biro. Oh, Biro. Deixou passar, cara. Guilherme Biro vacilou. E a chance do segundo gol. Ah, mano. Foi para o Beleléu. Mas bora que tem mais. A inversão tranquila. O time joga. O time joga bonito. Bola para o Terence. Linha de fundo. Olhou para a área. Caprichou. Não passou. Uh, o Marinho pegou. Tocou no Luiz Felipe. Minimiciu de novo. Na baguncinha para o Pato. Não fez. Quá, quá. A quem vai ganhando? Elvis. O cara que não morreu. Agora errou esse passe. E tem mais uma. Tentamos tirar ali. Ah, não brinca aí. Bica para lá. Vai fazer. Igual. Igual. Mesmo gol que a gente fez. Eles empatam. No mesmo sistema. Estou apertando para chutar, cara. Mas ele dominou de canela. Aí já puxou no pé do atacante. Está movimentado. Duas equipes querendo a vitória. Aqui o Mini. Mini Míssel. Domina Marinho. Tenta essa. Isso. Isso, garoto. Olha o Pato girando. Caindo. Segue o lance. Aí ele dá fome. O cara derruba a gente. Não é nada. A gente derruba. O cara tropeça na gente. Aí dá falta. Olha só. Aí o cara tropeçou, mano. A gente está caído no chão, velho. Ante Preta. Luxemburgo ali reclamando demais da arbitragem. E aqui vem. Mais uma tentativa. Sobrou para o Sobral. E ele saiu jogando na moral. Deu até rima. Vamos lá, Terence. O Marinho passou daquele jeito. Vamos. Matheus Bahia marcando. Mini Míssel carregando para o Terence. Devolveu nele. Pode dar em gol. Capricha. Preferiu o passe no Elvis. Pato. Ai. Pato, mano. Ele fez quac, quac. Na moral, velho. Na moral. Vamos lá para o segundo tempo que a gente está criando mais chance. A gente tem mais futebol do que o vôzão. Olha essa bola. No Marinho. Vai para cima deles, Marinho. Dá uma esperadinha ali. Toca no Luiz Felipe. O Marinho só ameaça. Recebe de volta. Tem espaço para tabelar com o Elvis. Elvis devolve no Marinho. Cara, mas não tem espaço para chutar, né, velho? Abriu o jogo no Luiz Felipe. Passou no facão para o Terence. A cara do gol. Adiantamos. Deixamos essa bola. Dá uma escapadinha além do que ela devia, né, cara? Mas volta. Volta. Nos pés do Mini. Do Mini Míssel. Marinho para cima deles. Vamos, Luiz Felipe. Entende a jogada. Boa. Tabelou. Agora. Rolou. Elvis. Morreu. Ganhou o Marinho. Errou. Boa. Terence. Isso. Bota esse time para rodar essa bola. Vamos lá que o Pato está pedindo. Está marcado. Boa. Bola no Terence. Terence para o Pato. Fez. Quá, quá. De novo. Ele não faz gol. Ele faz. Quá, quá. Vamos mandar lá no Biro, cara. Luan Cândido. Para o Biro Leib. Dominou essa. Tem opção. Tem opção sim. Os caras derrubam. Quebram a coluna do Biro. E o juiz não dá falta. O zagueirinho bom, hein. Olha só que recuperada. Na moral. Na moralzinha. Bola para o Pato. Faz. Pato. Cara, ele não quer fazer gol. Ele só fez um. Achou que está de boa. Que não precisa fazer mais. E com isso vem. O Ceará animadinho para virar esse jogo. Defesa da Macaca. Atira, Elvis. Elvis no Biro. No Biro para o Pato. Aí. Quer quebrar, né. Opa. Recupera. 40 minutos. Segundo tempo bombando. Elvis não. Morreu. Ele não. Ele não. Ele não morreu. Tocou para o Pato. Impedidaço. No limite, né. Mas também furou. Também furou. Vamos ver se vai dar mais um ataque. O Pato, mano. Ai, não dá, cara. O Gê está certa para baixo. Mas vamos botar ele. Tirar o Marinho. Botar o Renato improvisado. Matheusinho no lugar do Terence. Dodô também. Mexer ali praticamente todo mundo. Na galera toda. Vamos tirar o Luan Cândido. Vamos. Deixa assim mesmo. Cinco alterações ali. Vamos ver se ganha mais um tempo de acréscimo. Para a gente ter mais uma chance. Ah, foi nada, cara. Nem acertou nele. Esticou o pé ali só para bloquear a bola, cara. Meu Deus. Meu Deus, esse juiz. Vem bola na área. Afasta a ponte. Olha o Gê. Gê, tu é atacante, Gê. Tu entrou para fazer gol. O que ele está fazendo aí na defesa? Quase deu gol para o Ceará. Agora é saber sair jogando, hein, Diego Alves. Vamos lá. Trêsão, hein. Deu trêsão de acréscimo. Aí o Gabriel. Gabriel para o Biro. Biro Leib. Esperou o Terence passar. Ih, mas esperou o Dodô, aliás, né. O Terence já saiu. Vai deixar o lateral. Ele... Ai, não deu tempo, né, Juiz? Está doido para terminar. Mas vai ter que deixar esse outro ataque. Aí domina o Renato. Apanha da bola, mas consegue. Consegue errar. Voltou nele de novo. Agora acertou o Luiz Felipe. Para o meio da bagunça, Dodô. Vai, vai, mano. Alguém empurrou essa bola para a rede. Olha aí. Biro vai na bola. Biro, a bola está aqui. Biro. O Biro está indo no zagueiro com a bola nas costas dele, cara. Ô, Biro Leib. E, na moral, está aí foto com o Diego Alves empurrando uma defesa que salvou o time da virada. Mas temos opções aí de venda. Uma galera toda para vender. Lateral esquerdo, terceiro lateral. Vou aceitar. Vai embora, cara. Vamos ganhar uma grana. Restante eu não vou vender. Não tem como. Agora tem que procurar aí no mercado. A gente já fechou o ponto à direita. Aqui é o Segovinha. Segovinha. Tem duas versões dessa música. Aí o João Lucas, cara. Está no Juventude. Ele jogou mal para caramba na partida contra a gente. Eu até desanimei de contratar. A gente pode até ver um outro. Lado positivo dele que está baratinho para caramba, né? Vamos ver. A hora que abrir a janela, a gente decide. Ponta direita já temos. Lateral está para fechar. E as duas posições que a gente precisa no momento. Só dando uma olhada aqui. O que faz? É dois jogos ali de tropeço. Aliás, a gente está três jogos sem vencer, né? São dois empates. Uma derrota. E a macaca caiu para oitavo. Vamos lá, então, rapaziada. Naquele esqueminha. Ufa! É mais um jogo. Esse é para vencer fora de casa adiante do Operário. Novamente mantendo o time 100%. E, cara, eu vou começar já mais ofensivo nesse jogo. O Operário ali é um time que não está com grande elenco. E a gente tem que tentar aproveitar isso aí para vencer fora de casa. E recuperar os dois pontos perdidos na nossa casa. E olha essa bola ali, Diego Alves defendeu o contrato aqui da ponte. Vamos que vamos, Elvis. Dele para o Biro. Vem, Elvis. Vem, Elvis. Vem, Elvis. Vai, Elvis. Passou o Pato. Bola para ele. Alexandre. Pato está manco. Ele está manco, cara. Tropeçou na hora de dominar essa bola. Mas vai a ponte de novo. Tem mais, mano. No talentinho para o Sobral. Sobrou para o Elvis. Olhou. Mandou na área para o Pato. Que não voa. E aí o Operário chegou. Chegou também Luiz Felipe. Tomou essa só na braba. Vamos para o contra-ataque. Tem Marinho disparando. Tem Teranz esperando. O craque da camisa 10 carrega. Carrega aí. Rola para o Elvis. Ele não. Ele não morreu. O Elvis ressuscitou. Ele ressuscitou para meter essa bola na rede. Cara, ele estava fazendo muito gol assim. Depois desandou a parar. E agora o Teran só rola e fala. Enche o pé de canhota. Matheus Silva. Está dominando o Elvis. O Pato ficou marcado. Mas marcador demais. Vamos girar e abrir essa jogada para o Biro. Vai, Biro Leib. Vai, Biro Biro. Tocou no Luan Cândido. Segurou. Ih, mano. Tentou. Volta de novo. Zagueiro foi meio burro, né? Dava para ele chutar para frente. Quis deixar esse lateral ofensivo para a gente. Aí o Elvis. Ele rola no Teranz. É agora Teranz. Limpou, ajeitou. Tem falta. Não tem. Não tem. Para a gente não tem falta. Está disparando. Vem o Luiz Raquim. Chegou. Foi nada, cara. Foi nada. Nem vem que não vai dar pênalti, não. Sai o time da ponte. Bola para o Sobral. Aí tem a opção ali, ó, do Elvis. Elvis, autor do gol. Até agora o da vitória. Esticou no Biro Leib. Ficou, caiu. Levanta, Elvis. Para de reclamar, cara. Não adianta. O juiz não vai dar. Volta o lance. Luiz Felipe. Marinho. Estava impedido. Agora não está, não. Agora é posição legal. Mas quem que toca? Todo mundo se esconde. Ele gira no Elvis. Elvis é bom para chutar. Aí de costa não dá. Tem que voltar no Biro Leib. Vamos, Sobral. A gente vai tocando, vai achando espaço. Bola enfiada para o Terence. Vamos, time. Vamos, time. Está 1x0, mas é jogo, mano, é placar danado. Placarzinho danado. Esse 1x0. Tomou a frente o Matheus Silva. A ponte segue atacando. Luiz Felipe. Passou ali o Sobral. E o, 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 o. Vai, vai, Sobral. Ele não é de chutar, né? Mas apareceu de elemento surpresa. Criou a jogada. É isso. Tem que ter esse elemento, né? Senão fica fácil dos caras marcarem. Aí o Terence na primeira trave. Furou. Furou. E bateu nas costas. Por que que o Pato estava de costas? Me explica, velho. Ele queria fazer gol de bunda. Vai, 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 ponte. Se tu já ouviu a palavra ataque, formação, suicida. Essa é uma delas. Porque está todo mundo. Não tem volante. E aqui o Dodô. Vai, vai, Dodô. Carrega. Olha para o meio. Rolou. Rolou errado. Renato pegou a sobreruta. Mas o Renato ruim. Acerta esse passe, meu filho. Agora não tem volante. O zagueiro vai ter que chegar junto. E chegou bem demais. Aí, Matheusinho abre o jogo. Boa. No Marinho. Agora para fazer Marinho. Rolou. Perdeu. Vai, vai. Está sem goleiro. O Gê está sem goleiro. É gol da ponte preta. Gê. Gê. Ele gerou. Ele fez o gol. E a gente sai na frente. Vai, volta à frente. Agora recua todo mundo. Geral, geral. Seta para baixo, mano. Vai, vai, vai. Está cantando a musiquinha até agora. Deu impedimento ali o juizão. Vamos sair no capricho, hein, Diego. Alves. Nada de errar esse passe. Mandou no talento. Vai que dá mais um ataque. Não dá. Mais a gente. Volta a vencer na Série B. Cara, Gê. Ele saiu do banco para gerar e fazer essa vitória. Agora eu vou falar para tu. Subimos aí para a quinta posição. Empatado com todo mundo até o segundo. Todo mundo. Geral com 11. O líder, o Ituano, com 12. Tudo embolado nesse início. É desse jeito que a gente gosta. Está aí, ó. Metemos a formação suicida. O Gê entrou e resolveu a bagaça toda. Primeiro link na descrição. Você adquirir esse super patch para a PES 2021 100% atualizado. E o detalhe, cara, mais de 16 mil faces, mil estádios incríveis. 20 narradores brasileiros diferentes. A imersão é incrível. Série A, Série B, Série C, times de Série D, times sem divisão. Tem até o Ibis para tu ter ideia. Tem sul-americanos, ligas europeias. Ah, cara, tem tudo, irmão. Tamo junto é nóis. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.